A CIDADE NO BRASIL Eu nunca achei você um chato Quando eu precisei de um grande amigo Você nunca me decepcionou, Scooby-Doo Você sobeu nossa ficha Tenho só mais amigos que eu te comer aqui Te vendemos? Está bem Eu amo você, Scooby-Doo Eu também amo você, só você deixou Vamos Vem, Scooby-Doo Homem nero de 49 Oh, cool